Bom dia gente, quem tô por aqui, e aí já coloquei uma água de café ali, porque eu sem meu café eu não sou ninguém E aí agora para o café da manhã, eu vou fazer um cuscuz com ovo, tá vendo Maratá, frocão, é bom tomar um cuscuzinho, tomar um café com cuscuz Lá no meu trabalho, onde eu trabalhava, todos os dias, meu patrão tomava café com cuscuz, todos os dias, você acredita? Poderia ser pão fresco, ele não gostava muito de banana da terra, batata bruxa Ele só gostava só de yame, uma vez ou outra um aipim, mas o cuscuz dele era sagrado Aí eu vou botar um pouquinho de sal na massa E a água E aqui é deixar a massa um pouquinho descansar Enquanto eu faço o café, eu vou deixar a massa do cuscuz descansar, para poder amolecer Eu vi umas pessoas falando, acho que foi até uma amiguinha que mandou para mim essa dica Ela disse, a minha unha, eu faço meu cuscuz com água morna e fica muito bom É daqui do Youtube Uma amiguinha aqui do canal, ela falou isso para mim E aí da próxima vez que eu fizer cuscuz maior, eu vou fazer dessa forma Ao invés de botar água fria, eu vou botar água morna Vamos ver se vai dar, se melhora, né? E aí gente, vou deixar aqui descansando, já molhei ele, já hidratei, né? E agora ele tem que ficar aí para poder hidratar Você vê que até o cuscuz, quando a gente molha a massa do cuscuz Ele tem que ficar descansando, até ele, imagina Vou fazer aqui, ó, nessa cuscuzeirinha que eu tenho A gente vê pequena assim, ó, mas pega bastante cuscuz Vocês acreditam que meu ex-patrão, ele comia um negócio desse aqui, isso todinho Às vezes ele deixava uma pontinha para mim Mas ele comeu isso aqui, ó, todos os dias, gente, eu precisava bicho, ó Lá era muita massa de cuscuz Era cuscuz, um ovo frito e queijo coalho Passado na frigideira, assim, todo dia era isso Tinha que ter o cuscuz dele Ai, de mim, se eu não fizesse o cuscuz dele Que ele, além de ser afim do meu cuscuz, tá no meu cuscuz Eu tinha, às vezes eu esquecia, porque às vezes eu cozinhava e ame E aí, mesmo assim, ele queria o cuscuz dele Porque ele tava afim de comer cuscuz E é isso, gente Vou fazer o café aqui e volto já já com o meu cuscuz And I know sometimes I'm bringing it down But I always make you smile, don't I? Olha gente, essa quantidade de ovo É ovo de galinha mesmo O outro também é ovo de galinha Mas é pra quem, a avó de Jamil tem galinha Cria galinha E aí, toda vez que a Jamil vai pra lá Ela manda pra João Mais Lara Que diz que é muito bom esse ovo Só que eu particularmente não consigo comer desse ovo Só consigo comer desse daqui, desse branco Não sei porquê Eu acho que é porque a gema dele é bem amarela No bolo mesmo Ele fica ótimo, fica bem bonito assim A gema bem amarela, o bolo dá uma cor E aí, ela sempre manda A Emílio veio ontem de lá Aí trouxe ovo Trouxe abacate, bastante manga Trouxe coco E outras coisinhas E o meu cuscuz, gente, já tá aqui, ó No ponto Olha pra isso, que cuscuz bonito Eu já peguei uma frigideirinha aqui, ó Vou fritar aqui Um ovinho Pra meu café aqui, ó Peguei a manteiga E é isso Eu gosto, gente, do ovinho bem frito, ó Bem fritinho, hein Desse jeito, ó Cafézinho aqui prontinho, gente Cuscuz Fresquinho Um ovinho fritinho E uma xícara de café Não posso ficar sem meu café Porque senão Eu não fico bem Porque me dá uma dor de cabeça Ataca logo uma dor de cabeça E tem um menininho quietinho ali, ó E aí vou sentar agora aqui, ó Pra tomar meu café, ó Eu vou mostrar aqui, gente Pra vocês O milho veio da ilha, né Como eu falei A Boa de Milho comprou pra João mais Lara Um presentinho E paluquinhas E aí eu vou mostrar aqui pra vocês Ela sempre lembra de João mais Lara E aí chegou em uma boa hora Porque vocês acreditam que eu ainda nem tinha comprado E as aulas começam hoje, dia 15 E eu só ia deixar pra comprar esse final de semana Mas aí, graças a Deus Ela comprou lá mesmo Lá na ilha E mandou Aí eu vou vir aqui Pra poder mostrar pra vocês Ela comprou essa mochila aqui, ó João sempre ficava falando Que queria uma mochila do Homem-Aranha E ela foi E comprou lá Olha que maravilha Do Homem-Aranha Aí comprou essa daqui E essa daqui, gente É boa Porque ela é grande Porque a outra que eu tinha comprado Do ano passado, gente Era pequena E acabava que o classificador dele Vinha na mão E só dava pra botar mesmo Só a agenda, né Que a escola dá Mas aí, graças a Deus Dessa vez, ela comprou Uma maior pra ele, ó Aí vem essa parte aqui Tá vendo? Vem essa daqui também João, gente Quando a gente já mostrou a ele João pulou Que João é desse, viu? João quando gosta das coisas Ele mostra mesmo que ele gosta E aí ela também Aproveitou e comprou Um estojo desse aqui, ó Tá vendo? Vem separado Vem separado Ela comprou por fora E aí, ó Que foi que ela botou Ela botou uma cola E um lápisinho Olha Aí ela mandou esse aqui Pra João E é bom que ela é grande Tá vendo? Vai durar bastante, né? Preta E aí Ela também Comprou também pra Larinha Aí comprou dessa daqui, ó Gente, ó Da Flose Rosa Aí é a mesma coisa de Larinha Olha que linda, gente A mochilinha E aí Ela também comprou O estojo também de Lara Separado também E aí ela também colocou Uma cola Tá vendo? Um lápis Dentro Olha que lindo Gente, Lara Quando vê esse estojo Lara gostou Pulou Olha Porque vem com isso aqui, ó Com essa Compunzinha aqui, ó Que linda Olha pra isso Lindo, né? E aí ela mandou Aí Graças a Deus Uma coisa a menos Pra gente comprar Só vou fazer comprar Os dois classificadores Que precisam E aí E o caderno de desenho De cada um Passando pra aqui, gente, ó Ela mandou essa colônia aqui, ó Da Natura Pra Luquinhas Eu tava doida Pra poder comprar Um perfuminho desse aqui Pra Luquinhas Só que aí Ela mesma mandou Tá vendo? Ela mandou Um perfume desse aqui Da Natura E esse aqui, gente Foi o presentinho Que ela mandou Pra João Lara E Luquinhas Gratidão, né, gente? Gratidão, senhor Pelo presente Os meninos já vão usar hoje, ó Já coloquei ali, gente O almoço no fogo Eu agora Vou dar uma ajeitada aqui, ó No meu quarto Que tá essa zona Cheia de roupa Pra guardar Tenho que trocar roupa de cama No quarto dos meninos também Preciso trocar roupa de cama E aí já deu banho de Luquinhas Já fiz ali o almoço Como vocês viram aí Hoje a comida é bem fresquinha Bem saborosa Tá bem gostosa E aí agora Que Luquinhas tá brincando ali Com o João Eu vou dar uma organizada Aqui nesse quarto Guardar o que tiver de guardar Porque quarto bagunçado É horrível, né? E aí Tô precisando dar uma ajeitada, gente Tô doida pra comprar logo A cômoda de Luquinhas A cômoda dele bem grande Assim Que aí dá pra eu poder botar As coisinhas dele Arrumar as coisinhas dele Porque É... A cômoda que eu quero, gente É... No site não tem Que eu queria comprar E aí eu tô esperando um pouquinho Pra ver se E no outro site Tá mais caro Aí eu tô dando Uma seguradinha Pra ver se Eu consigo achar ela Na promoção de novo Pra eu poder tá comprando Mas aí Enquanto isso, ó Vou organizar aqui Rapidinho essa roupa Trocar aqui essa roupa de cama E é isso Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau A cabiceira da minha cama Marrom O bege Porque aí Quando eu botasse Qualquer cor assim Eu não ia ficar diferente, né Ia combinar E aí eu botei Essa Coxa aqui, ó Bem bonitinha Ela E é isso, gente Caminha posta Também aproveitei Arrumei aqui, ó Aqui fica aqui mesmo Que aqui é a fralda De lookinhas Que eu sempre tô usando E aqui tá O material de lookinhas Aqui também eu mostrei Pra vocês Que é o A mochila que ela ganhou De Da Da avó de milha As duas mochilas De João mais Lara E aqui é o materialzinho Que eu comprei Ontem na Libisque Que é dois cadernos De desenho E Quatro Classificador Dois vermelhos Dois rosas Que é pra poder levar Pra escola Que amanhã já começa Direto aí Mas aí eu dei, ó Uma boa Armadinha Não tá mais bagunçado A costina é a mesma Que depois eu troco Mas caminha toda Arrumadinha Limpinha O chão também tá limpo Porque o maridão passou O aspirador E é isso, gente Agora, gente Já tô aqui no quarto Das crianças, ó Como eu falei pra vocês Joãozinho mijou na cama Aí eu vou tirar Esse lençol aqui, ó A cama de Lara não Mas eu vou trocar Esse lençol daqui E o de João Que o João fez xixi E aí, como eu falei, né Que de vez em quando Eles dão uma pingadinha Na cama Mas não é sempre É só de vez em quando Já peguei a coxa dele Já botei pra lavar Que ele se cobre Pra poder Dar tempo de secar Pra noite Que ele já gosta De se enrolar Com essa coxa E aí eu vou trocar Aqui essa roupa De cama dele E aí Se inscreva no canal. 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 Fora isso, tem que ficar desse jeito mesmo. Mais importante, ó. Que tá tudo limpo, ó. O quarto ficou bem bonitinho. Tudo limpinho. Também limpei aqui o guarda-roupa por fora. E é isso, gente. Tirei aqui a costina, peguei uma costina limpa, porque eu já tô com bastante tempo com essa costina aqui. Aí eu vou tirar ela pra lavar pra guardar. E aí eu vou, o maridão tá ali tirando. Só ele mesmo pra poder subir, ó. E aí eu vou tirar a altura. E aí 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 já tá gente aqui a noite já olha para isso depois daquela hora choveu bastante que eu gravei para vocês a chuva foi muita chuva e hoje luquinhas tá ali dormindo tá descansando que pensa aí luquinhas agora aprendeu a engatear gente e não para mais quieto mexe em tudo é hoje de manhã foi uma luta porque o maridão tava no trabalho milho e mais joão e lara tava dormindo e aí assim quando eu acordo eu vou logo tomar banho né porque para começar meu dia eu preciso tomar um banho e aí eu botei no chão aqui no tapetinho emborrachado dele e fui tomar banho quando pensou que não esse menino vem correndo aí eu deixo a porta do banheiro aberta né para na hora eles eu ficar falando com ele para ele porque às vezes ele não gosta de ficar sozinho e eu peguei e quando pensou que não luquinhas lá na porta do banheiro e eu mandando fica aí luquinhas ele achando graça eu reclamando com ele fica aí luquinhas fica aí e ele achando graça quanto mais eu falava fica aí mais ele ia correndo e aí eu morrendo de medo para ele não ficar tocando no pano de chão de lá do banheiro eu tive que sair toda molhada pegando a toalha capaz até de cair pelo boxe e aí ninguém mais segura ele eu agora vou fazer aqui o mingau de tapioca que eu falei que eu ia tá fazendo eu cortei já o coco cortei coco filho bem aqui o dedo ó vai dar nem para ver minha câmera do celular tá fulha e o maridão chegou hoje do trabalho e teve que de novo para o trabalho porque a empresa lá ligou para ele para poder ele ir para o trabalho porque o meu amigo o outro porteiro de hoje não foi não tava no hospital que tava sentindo alguma coisa e aí teve ligou para o maridão para poder avisar e aí o maridão não pode dizer não tem que ir né para substituir o outro e aí eu mesmo assim eu vou fazer o mingau eu não ia fazer ia deixar fazer amanhã só que amanhã é o dia do maridão mesmo ir para o trabalho o dia dele seria o dia dele então eu vou ter que fazer e deixou para ele um pouquinho e é isso gente eu gosto de mingau de tapioca vocês gostam de mingau de tapioca vocês preferem mingau de tapioca ou de milho os dois né gente que os dois é gostoso demais né e aí aqui em casa não tinha canela ó canela em pau gente vocês botam no mingau canela em pau e dois e trinta e nove aqui ó esse tanto aqui ó de canela e esse tanto aqui de como é que fala isso aqui de cravo que aí eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês o que eu comprei para o nosso mingau de tapioca né hoje eu vou tomar daquele jeito viu gente o tempo hoje tá tá pedindo um mingauzinho de tapioca uma coisinha quente e aí hoje eu só fiz almoçar e que era uma hora mais ou menos de lá para cá não comi nada então hoje eu vou poder abusar um pouquinho do mingau de tapioca porque eu acredito que o mingau de tapioca não seja nada assim porque é tapioca e é leite fresco né tudo direitinho eu acho né e é isso aqui tem dois coco tá vendo eu gosto de botar na água para ficar bem branquinho eu já descasquei porque eu gosto de fazer mingau de tapioca gente com o próprio coco dá um pouquinho de trabalho dá que chegar me corta aqui ó gente ó para tirar o coco da capa dura e me cortei e aí tá aqui ó vou bater ele para tirar o leite de coco aqui tem cravo e canela aqui tá tapioca que eu tô usando essa daqui é de granulado tá vendo gente não é aquela tapioca que faz beijos não essa daqui ó que tem as bolinha é durinha ela e aqui tem leite líquido e tem um menino aqui também que vai para o mingau né e aí gente aqui também entra açúcar né e eu também gosto de botar leite líquido porque você sabe que o mingau de tapioca incha bastante então só o coco não é o suficiente para o mingau de tapioca mas vai ficar bem gostoso porque o que dá o gosto no mingau de tapioca é cravo canela e coco fresco né vou bater ele em dois porque tem muito coco e aí para poder ajudar o liquidificador e aí eu já botei aqui um pouquinho de água e aí é só agora mãozinha limpa aqui ó vou dividir esse pouco aqui em dois e vamos para o nosso leite de coco fresco a gente aqui gente gosta de leite de coco fresquinho a milha tá ali na saga ali ó o que que tem milha tá ali na saga ali para pegar a panela grande é a de dentro e ele não gosta não a gente quando pega ela de pré-venida não é cv milha cv milha sequer mas de vez em quando me dá as calumbo dela e agora vamos bater né deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês ó a tapioca de granulado granulado grão dela é duro é diferente da tapioca de fazer beijô aí já botei aqui ó para poder mostrar para vocês ao já batir o coco aqui também aí gente coquinho fresco é outra coisa é outro sabor não tem comparação peguei aqui a peneirinha é embora coar aqui e leite e isso daqui ó é um leite de coco fresquinho gente olha aí e é outra comparação ó aqui ó natural ó e não fica pensando não viu gente que essa tapioca aqui vai ficar desse jeito só isso aqui, eu viro o dobro e aí eu gosto sempre de pegar assim em tanto assim de coco botar que é pra quando a gente tomar o mingau de tapioca, sentir o coco e aí eu vou levar de novo pra dar uma batidinha aqui com o restante do coco que eu vi que não bateu direito Ih, você não vai acreditar não tava gravando não tô brincando a Jamila tem visto a Jamila é assim quando ela sabe que eu odeio ficar voltando pra ficar gravando tudo de novo uma coisa que eu já fiz aí a Jamila pega e fala assim você não sabe o que foi que aconteceu não gravou nada só pra eu me retar imagina isso você tá gravando, falando, toda empolgada porque aqui é assim quando eu volto pra poder gravar já não é mais a mesma coisa eu já volto diferente vou bater de novo aqui e deixa eu mostrar aqui pra vocês rapidinho porque não vou gravar de novo batendo não porque eu já mostrei pra vocês olha aqui, ó pensem em uma canela que tá cheirando opa aqui vocês gostam de canela e eu vou botar esse tantinho aqui de cravo porque aqui em casa eu sou a louca do cravo viu gente que eu gosto que é o que dá gosto eu gosto de dar uma hidratada assim, primeiro na tapioca pra depois colocar o restante do leite vamos colocar açúcar eu não gosto de mingau muito doce não vocês preferem ser mingau muito doce eu não gosto não vamos botar um pouquinho e também um pouco de sal aqui mesmo ia virar um cuscuz, né? era então um bolo de estudante era mesmo, dá pra fazer com essa massa aí dá pra fazer o bolo de estudante cuscuz e o mingau de tapioca, né? é diga aí com a mesma massa com a mesma massa com o bolo, né? uhum bolo de tapioca não sei, gosta de gravar meu rosto, né? quando acabar eu não posso gravar o seu, não é isso? claro oxe, a gente foca aqui agora olha pra aqui que leite branquinho olha pra aqui tá dando pra ver? 100% natural olha as pulinhas desse leite, ó vocês viram aí que eu já botei a tapioca olha como a tapioca já vai dobrando de de quantidade, né? não é de tamanho e de quantidade, né? é ela já já rende mais, né? é e ela ainda tá com os grãos duros, viu? olha pra aqui que delícia fica outra coisa com leite de leite fresco mas será que é só aqui pro lado da Bahia mesmo que usa leite tem coco? não leite de coco usa em todo lugar não leite de coco existe, né? o azeite que não usa em todo lugar e coco o leite de coco natural que você diz e a pessoa partiu o coco, tá? não sei achei aqui, gente olha o coco pra poder mostrar pra vocês aqui ele dá trabalho, dá mas é algo que é outro sabor me diz aí nos seus estados onde você mora que eu sei que aqui na Bahia a pessoa usa bastante esse coco pra fazer bolo pra fazer muqueca fazer geladinho geladinho que na sua muita cidade aí é dindim, né? chup-chup, né? que vocês conhecem é que a gente conhece como geladinho então as pessoas usam muito isso aqui, ó e dá trabalho porque você tem que partir ele tirar ele dessa capa dura depois descascar ele pra poder ficar com o leite de coco bem branquinho e depois de descascar tem que bater com água né? e coar não é porque eu não trabalho mas vale a pena por causa do sabor fica bem fresco, né? na sua cidade vocês usam leite de coco de garrafinha ou vocês usam esse coco aqui e faz o leite de coco fresco na sua cidade vende coco assim porque provavelmente deve vender coco verde, né? pra tomar água de coco mas e coco seco? seco vende deixa nos comentários que eu vou estar conferindo aí pra ver porque eu gosto de ficar sabendo de uma cidade pra outra estado, né? é de estado pra estado de estado pra estado porque aqui na Bahia a gente usa bastante essas coisas e eu vejo que no Paraná São Paulo esses lugares usam mais industrializados usam mais salsa do que coentro aqui a gente tem a mania de usar muito coentro mas eu vi que muitas pessoas falam que usa mais salsa tem gente que diz que prefere salsa do que coentro o sabor é melhor é diz que é mesmo tem umas pessoas por exemplo do Paraná que diz que o gosto do coentro é estranho e pra gente o gosto da salsa é estranho mas eu sei que tem muita gente aqui aqui na Bahia que usa bastante salsa também é, também vou ligar aqui o fogo agora e olha aqui a tapioca vai pegar mais leite viu tapioca é assim danado pra pegar leite porque como tá bem grossinho e aí aqui ainda vai engrossar vai cozinhar então vai pedir mais leite e aí eu tenho mais um pouco de leite fresco ali mas eu também vou colocar um pouquinho de leite líquido pra poder ajudar mas olha pra isso e eu gosto de bastante assim viu gente porque aí eu gosto de fazer tomar vontade as crianças também dou um pouquinho pra minha sogra e meu sogro lá embaixo esses dias aqui gente eu fiz um arroz doce pra João que João o negócio de João ele ama arroz doce toda hora me pede eu fiz não tinha cravo nem canela minha sogra me deu umas folhas de canela meu Deus do céu ficou uma delícia ficou uma delícia ficou bastante leite nem gravei pra vocês aqui é só mexer agora mexe bastante enquanto gente o mingau tá aqui só olha pra aqui como é que tá virando vou ter que botar mais um litro aqui de leite tá mexendo o tempo todo tem que mexer eu vou botar mais um litro é venha me auxiliar aqui na cozinha me perguntar se tem que mexer o tempo todo o mingau auxiliar e aí deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui você não acredita acho que tá mais pra aprendiz auxiliar auxiliar porque vocês gostam quando eu falo um pouquinho da minha infância e aí lá vem história agora eu tomava mingau de tapioca na escola você acredita era aquele escopo e aí eu ia pra escola quando falava que era mingau de tapioca eu ficava duvida aí tinha aquelas colegas minhas que era meio metidinha assim que não merendava merenda da escola que a mãe dava o dinheiro pra poder fazer lanche né e aí eu pedi a ela peguei esse copo de mingau pra mim vocês acreditam que umas pegavam e as outras ficavam ah não eu não vou pra fila pra pegar mingau não não vou não e aí me dava gente eu tomava dois, três copos vocês acreditam ia pra casa satisfeita cheia porque antigamente as coisas eram mais difíceis teve muitas pessoas que iam pra escola mas nem era nem tanto pra estudar era mais por causa da merenda e aí quando era assim mingau que podia repetir eu me acabava de mingau de tapioca é muito gostoso principalmente o mingau da escola era gostoso e não era com leite de coco assim fresco não mas era uma delícia o mingau de tapioca o tempo bom de vez em quando aí eu tô botando aí vocês viram as imagens aí na comunidade que é pra vocês lembrar assim como eu gosto de ver essas coisas assim que faz me lembrar teve muitas amiguinhas que falam tempo bom é mesmo tempo que não volta mais tempo que as crianças brincavam mesmo que as crianças sabiam brincar não precisavam de celular não precisavam nada desse negócio não tinha televisão aproveitavam o tempo todo brincando tempo bom que não volta mais e aí gente eu gostava de ir pra escola também por causa da merenda vou ter que botar aqui um litro de leite mingau de tapioca pega muito muito leite pega muito leite e eu vou falar uma coisa aqui pra vocês e eu vejo assim pra quem tem família grande né que mora dentro de uma casa mingau rende bastante eu acho que as pessoas deveriam fazer né pras crianças assim porque tem casa tem mãe tem família aí né na casa de minha sogra mesmo ela tem sete filhos e homem então a casa era cheia né e aí fazia o que podia se virava com o que podia ó gente ó e aí mingau de tapioca gasta muito leite muito leite mesmo tô botando aqui um litro de leite líquido viu gente e quanto mais bota leite mais rende por tempo aqui mas fica gostoso olha as bolinhas gente essas bolinhas que eu me amarro olha essa bolinha gente que delícia vou provar o açúcar viu já já o açúcar e o sal porque mingau tem que ter uma gotinha de sal viu pra quebrar um pouquinho o açúcar lá vamos nós mexendo ó tem que mexer ó olha gente o tamanho dessa panela panela grande e uma panela de mingau misericórdia senhor haja mingau aqui muito mingau aqui ó e ele engrossa viu gente esse mingau engrossa e rende meio quilo foi meio quilo de farinha de meio quilo de tapioca e olha o tanto desse mingau que mingau bonito olha aqui ai gente hoje que me acabo Mili disse que vai tomar quantos copos Mili? vou tomar quatro copos vai botar esse quatro copos na onde gente? e você Bedrisco me respeite mãe eu não vou tomar gagal agora não tomo não vou tomar gagal não eu não vou tomar não porque tá cheio de coco pra eu não ficar tossindo botou coco porque que isso eu não gosto eu não gosto Luquinhas já tá acostumado com o celular no rosto dele que ele dá risada né Lucas né Luquinhas hein Luquinhas diga já me acostumei já me acostumei mesmo me acostumei com esse celular né Di ele gosta dessa boneca Oi Luquinhas tudo bem Luquinhas o Gemini tá contrassenando ali olha tudo bem olha lá falando fala pra Luquinha que ela não beijar a boneca vê se eu aguento Oi Luquinhas Mingauzinha aqui gente ó quase prontinho só vou deixar só mais um pouquinho que já tá grudando embaixo só pra poder dar uma acabadinha de cozinhar que delícia e olha pra isso gente ó pra aqui ô Lucas ó pra aqui ó saiu de lá da sala ó pra aqui ó do tapete não vá não Lucas tomei aqui gente um banhinho já dei banho em Lulu também já fiz a trança do cabelo dele ó agora eu tranço o cabelo dele na frente né Lucas que é Mili não tem o que fazer sabe o que Mili queria que eu fizesse gente cortasse o topete dele dizendo que o topete dele tava desproporcional porque o restante do cabelo tudo pequenininho quando era aqui ó só aqui na frente dele aqui que crescia aí eu transei aí ela não fala mais aí ela agora disse que Luquinha tá passando saiadinho né Lucas Lucas tomou um banhinho né Lucas vai tomar o leite dele agora né Lu hein diga aí pra titia que você toma leite agora diga tira o bico da boca tire vai tirar não não falei e aí o mingau também já está pronto mas eu preciso fazer um pouquinho de café porque senão eu fico com dor de cabeça e aí o mingau já tá ali prontinho e é isso gente vou botar aqui pra essa criança não posso nem gravar João mas Lara pra vocês porque eles estão sem roupinha então eu tô evitando o máximo gravar ele sem roupa mas eles estão ali no sofá lá ó minhas três crias lá Mili João e Lara lá e é isso né Lucas então gente o mingau tá pronto aqui como vocês viram e eu como não sou besta nem nada né já botei aqui o meu olha só que maravilha já botei pra ir esfriando viu aí vou colocar aqui um pouquinho de canela que fica muito bom já coloquei aqui ó e esqueci de mostrar que eu mandei pra minha sogra já mandei pra minha sogra ali agora esqueci de mostrar e olha pra aqui ó não esse aqui é o meu e aí eu vou botar um pouquinho de canela só do ladinho aqui ó porque eu gosto assim de provar um pouquinho sem canela e um pouquinho com canela que eu sou dessa eu vou tomar minha segunda remessa aqui no sorvete tá visto que eu vou pegar meu prato e fazer pra comer aí a gente que vai tomar a segunda remessa o meu é esse daqui ó gente olha pra aqui que delícia quem aí gosta de mingau e tapioca Luquinha tá ali ó é o que é João perfeito é João João já tomou o prato dele foi João pense aí que mingauzinho bom ó pra aqui tá levinho no açúcar essa segunda remessa aqui eu vou tomar sem canela ó pra Jamila Jamila já tá na ó pra aqui gente essa comida toda vai pra onde quem sabe é pra fortalecer mais os ossos que são as ossos que pedem e devem ser que são os ossos pois é só pode e aí ela tomou um prato como ela tinha mostrado aí com canela agora ela botou sem canela muito bom e eu tô aqui ó só lembrando aqui na minha época ó tchau 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 Tchau.